Outra coisa que é muito importante você manjar, cara. Velho, saiba fazer melodias que as pessoas ouçam e queiram ouvir de novo, tá ligado? Isso é muito interessante, que na verdade a gente pode resumir isso como melodias viciantes, uma coisa que eu também ensino a fazer no curso. O Everton que tá aí também sabe disso, que eu ensino bastante, tá ligado? A galera já aderiu a hashtag aí, MC Chato. Tem muitos desses aí, hein, galera? Tô ficando feliz com essa interação. Mas é isso, rapaziada. Velho, vocês precisam ser bons, então vamos supor, ah, tô fazendo o desafio de 30 minutos por dia, fazer um beat. Adere também nos 30 minutos seguintes, que você terminar o seu beat, velho. Faça 5 melodias dentro de 30 minutos. É outro desafio que eu lanço pra vocês, tá ligado? Faça 5 melodias, 5 loops de melodias, loops grandes, tá ligado? Como esses aqui, ó. Como esses aqui que eu fiz, mais ou menos. Velho, em 30 minutos, tá ligado? 5 melodias dessas aqui. Velho, eu aposto que vocês conseguem. Tá ligado? É só você usar esse método de você colocar a escala atrás, que eu já ensinei em várias lives aqui. A galera do curso já deve estar cansada de saber disso, de como é que você habilita essas paradas. Mas eu vou ensinar pra vocês aqui agora, mais ou menos, como é que você pode habilitar e você facilitar essa questão de fazer as melodias. Bom, o primeiro passo pra você fazer uma melodia viciante, cara, é você abrir um canal vazio. Aqui, no caso, eu já tenho, mas você clica no primeiro item, né? E você clica em insert. Ou então... E aperta em noni, beleza? E aí vai abrir um sampler, né? Que é um canal vazio, não tem som nenhum. Ou então você abrir aqui no mais. No maisinho. Beleza? Aqui tem um sampler também. Tanto faz, tanto fez. Mas vamos supor, eu vou excluir esse aqui que eu já tinha, né? Esses dois aqui. Que eu já tinha... Já tinha... É... Deixado aqui, né? Precetado o bagulho. Então vamos usar aqui esse sampler. Que é um canal vazio. E aí o que é que eu faço, velho? Eu venho aqui... Clico aqui em stamp. E boto em eolian. Essa escala aqui é a... Na maioria das vezes, se você faz funk, se você faz rap, ou até mesmo a música pop e usa bastante, é essa aqui. Tá ligado? Às vezes você pode até usar a major, que é a maior, a escala maior. Mas usa a eolian, que ela é a escala menor, natural, beleza? É a escala menor que a gente usa bastante no rap, enfim. Nesse jeito que a gente produz tanto, né? E vamos pôr, vou botar aqui em dó sustenido. Ajusta aqui certinho na linha, certo? Não deixa passar. Tem muita gente que deixa passar isso. Deixa o som desincronizado. Fica estranho o bagulho. E aí você deixa aqui em bar, beleza? Clica no magnetismo e deixa em bar pra não ficar, sabe? Deslizando demais. Se eu deixar aqui em noni, ele vai ficar solto assim. Vai ficar estranho. Deixa em bar, que é sucesso. E aí você estica aqui, até formar esse espaço branco e o espaço mais escuro. Tá vendo que tem um espaço mais branco aqui e outro espaço mais escuro? Isso é uma contagem simples de barras. Aqui no total temos oito barras, beleza? Então vocês vão fazer uma melodia de oito barras também, tá ligado? Cinco melodias, na verdade. Não esqueçam desse desafio que vai fazer vocês evoluírem bastante. Então, beleza. Recapitulando essa coisa do desafio, galera. Vai, faz trinta minutos um beat e depois faz trinta minutos de cinco melodias. Bota cronômetro, cara. Eu tenho certeza de que vocês vão começar a fazer várias melodias inusitadas, tá ligado? Isso que é o mais importante. Então vamos supor, beleza. Você já colocou a escala aqui, Monte Cristo. O que você vai fazer agora? Cara, é bem simples. Eu vou duplicar tudo aqui, né? Pra ficar mais extenso. Como é que eu duplico esse negócio? Eu aperto o Ctrl, aperto o botão esquerdo do mouse, né? Aperto e seguro o Ctrl. Botão esquerdo do mouse, pra quem não sabe, é esse botão aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele já ativou a seleção. Repare aqui, ó. Na seleção. Repare antes de apertar e depois de apertar. Fica mais ou menos desse jeito. Eu clico e arrasto com, lógico, com o Ctrl segurado, viu? E aí arrasto até ficar vermelho esse bloco de escala aqui. Que isso aqui é um bloco de escala, né? É mais ou menos um bloco que você pode sair duplicando. Aí o que eu faço? Eu aperto o Shift e clico com o botão esquerdo do mouse. Certo, galera? E aí o que eu faço também? Eu aperto o Ctrl de novo e aperto a tecla pra cima do teclado. Certo? E aí aqui você pode controlar um oitavo acima, um oitavo abaixo, enfim. Aí eu vou sair duplicando assim pra ter mais expansivo, né? Mais áreas pra trabalhar, né? É como se eu tivesse, por exemplo... Vamos supor aí... É como se eu tivesse... Deixa eu dar um exemplo bem legal. É como se eu tivesse construindo uma casa, só que, tipo, eu tô escolhendo um terreno pra construir a casa aqui, tá ligado? E eu tô botando um terreno maior. Então, tipo, eu faço isso justamente porque eu quero um terreno maior pra construir a minha casa. Tem alguns elementos que vão ser mais graves, tem alguns elementos que vão ser mais agudos. Assim como na casa vão ter elementos que vão estar na base, outros elementos vão estar no topo, e assim por diante, galera. É mais ou menos essa a lógica. E aí eu venho aqui, eu escolho um timbre bom, nesse caso a gente já escolheu um timbre bom. E eu simplesmente... O que é que eu faço, né? Deixa eu vir aqui. O Segredo de Monte Cristo. Cara, a primeira coisa que eu faço é colocar na primeira nota... Na primeira nota da escala que você escolheu. Então, cada escala que você escolheu tem uma tônica. A tônica nada mais é do que a primeira nota da escala. Então, se você botou ela... Começou ela colocando ela em dó sustenido, por exemplo, que é aqui, e outra, se você não sabe sobre teoria musical, cara, pesquisa o que são cifras, que o FL Studio funciona dessa forma. Se você não souber o que é isso, você vai ficar perdido. Beleza? Então, vamos supor aqui... Eu coloco a primeira nota, que é dó sustenido, a tônica da parada, e aí eu começo a escrever a melodia assim, ó. Dessa forma aqui. Beleza. Tem essa primeira nota, né? Ah, pra onde eu vou, Monte Cristo? Pra baixo ou pra cima? Se você quiser, você pode descer. Vai ficar legal. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazendo escadinhas, cara. Repare. Isso aqui eu tô dividindo o magnetismo em 1 barra 6. Aí deve ser feito se eu colocar notas pequenas assim, subindo. Repare que são sempre escadinhas. Eu nunca deixo uma coisa na mesma... Sabe? Na mesma... Velho! Na mesma nota. Isso fica bem monótono, tá ligado? Lógico, monótono... Monotone, né? Enfim, o mesmo tom. E, cara, não é interessante. Então, varia as notas bastante. Onde elas estão. Vai do grave pro agudo. Enfim. Mas não exagera também. Sempre tenta fazer uma conexão. Então, vamos supor, você começa às vezes a cantar a melodia na mente. E isso também ajuda bastante, cara. Isso é um segundo ponto, né? Então, o primeiro ponto é você... Terceiro ponto, na verdade, né? O primeiro ponto é você colocar a escala certinha e apertar... Lembra de apertar se não estiver aparecendo? Eu acho que é Ctrl T. Não. É Ctrl H. Vixe, deixa eu ver aqui. É Shift H. Não. Mito. Shift T. Não. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Stamp. Helpers. É Alt V, galera. Alt V. Para você aparecer essas notas no fundo aqui. Deixa eu deixar aqui. Desabilitar esse piano com alfa numérico. Alt V, ó. Você apertar Alt V. Alt mais V. Aqui, ó. Alt V, Alt V. E ele aparece e desaparece a escala. No caso, todos os elementos que você vai construir também, eles vão aparecer no fundo. E é interessante porque você vê essas pistas brancas aqui, ó. Elas são escala. Então, a primeira coisa é você colocar a escala. É você setar a escala da forma certa. Certo? E o segundo passo é você começar com a tônica e depois ir fazendo escadinhas, subindo e descendo. Certo? E depois, lógico, você também começar cantando a melodia e adequando a ela a uma ideia que você está construindo. Então, não tenta imaginar a melodia antes, cara. Isso é um dos erros que muito beatmaker comete. Que, velho, não vale a pena. Porque você vai ficar travado se você começar a pensar em melodias antes. A não ser que você for um músico de orquestra formado, super expert, que manje já faz 20 anos de instrumentos. Aí ele consegue imaginar a melodia na cabeça, escrever ela e depois passar, quem sabe, para o programa, ou para o violino, ou para o piano e etc. Certo? Mas esse não é o seu caso. Você não é um maestro, cara. Então, velho, sente a vibe e vai construindo a parada, tá ligado? E também não se limita, ouve música, música de todos os estilos, não se limita a funk, não se limita a trap, mano. Ouve balsanova, ouve jazz, ouve reggae, ouve outras paradas e começa a prestar atenção nas melodias dessas músicas, tá ligado? E o quanto mais você prestar atenção nessas melodias e mais você, sabe, vê como é que as coisas descem, como é que as coisas sobem de nota e etc. Mais você vai ficar melhor nas melodias que você vai fazer para os seus beats, tá ligado? E aí começa de novo. Olha só. E você vê que é um bagulho que fica na cabeça, tá ligado? Por que que fica na cabeça, Monte Cristo? Porque simplesmente eu dei voz àquilo que estava surgindo na minha mente, a partir do sentimento e do improviso. Então, é uma coisa que vocês têm que praticar, vocês têm que ficar mais seguros disso. E, ah, Monte Cristo, como é que fica melhor nessa questão do improviso, nessa questão de idealizar melodias novas, melodias viciantes? Cara, é simplesmente você praticando esses exercícios que eu falei, porque foi um dos exercícios que eu pratiquei, quando eu quis me tornar, quando eu falei definitivamente, não, dessa vez eu vou me tornar um beatmaker de sucesso. Foi quando eu comecei a praticar esses exercícios que eu estou passando para vocês aqui agora, tá ligado? Então, cara, senta na frente do computador, bota 30 minutos de cronômetro, que eu acho que é um tempo suficiente, e faz 5 melodias, mano. 5 melodias, com 5 timbres diferentes se você quiser, pode ser com o mesmo timbre se você quiser, mas eu recomendo até que você use timbres diferentes, sabe? Não precisa ser 5 timbres, mas serve uns 3, 2 timbres diferentes para você começar a brincar, beleza? Beleza?